Como encontrar o melhor imóvel pra morar? Como comprar materiais de construção e contratar os melhores profissionais pelo melhor custo-benefício? Como decorar sua empresa ou residência sem fugir do orçamento? A resposta de todas essas perguntas você encontra no programa Cidade Show Imóveis, de segunda a sexta-feira ao meio-dia, aqui na Record News. Oferecimento, Rossi Materiais Elétricos, JKL Terraplanagem, Cotobook e Colchões, Vale com Materiais Elétricos e Vivo Controle Giga. Agora com muito mais internet. Faça o seu plano na Festifone em Palhoça. Muito bem amigos que estão ligados conosco aqui no programa Cidade Show Imóveis, mais um programa especial pra todo o estado de Santa Catarina através da Record News. E hoje nós estamos aqui falando um pouquinho sobre o Salão do Imóvel, um evento que realmente mobilizou toda a comunidade blumenal, toda a região, um evento que aconteceu do dia 15 ao dia 30 de setembro. E hoje estou aqui pra mostrar um pouquinho mais pra você que está em casa, pra você que está ligado aqui na Record News, pra que venha conhecer um pouco a cidade de Blumenau, que venha encontrar realmente o sonho do seu imóvel. Eu estou aqui com o vice-presidente do Sinduscom, o Marco, que eu quero agradecer a sua presença, no qual foi um grande evento que aconteceu do dia 15 ao dia 30 de setembro, o Salão do Imóvel em Blumenau. Mas, não esqueça, você ainda tem oportunidades de comprar o seu imóvel. Basta acessar o site, é o Sinduscom, você acesse o site. São mais de 16 construtoras associadas e você ali pode encontrar, pode pesquisar, pode ir direto, linkar o site das construtoras. Eu tenho certeza que você vai fechar um bom negócio e comprar o seu imóvel na planta com preços maravilhosos. Marco, muito obrigado pela sua presença aqui no programa Cidade Show Imóveis, transmitido pra todo o estado de Santa Catarina pela Record News. E eu gostaria de conhecer e falar um pouco mais sobre o Blumenau e sobre esse evento que aconteceu, o Salão do Imóvel. Boa tarde a todos. Obrigado pela presença aqui da Cidade Show do Imóvel. O Blumenau, na verdade, é uma cidade de médio porte, praticamente 400 mil habitantes, 360 mil habitantes, a gente está indo para 400 mil habitantes, uma cidade que está crescendo e é isso que sustenta, na verdade, essa demanda por imóveis em Blumenau. E é uma cidade onde tem Oktoberfest, uma cidade bastante desenvolvida dentro do Vale do Itajaí. Então, é um lugar bom para comprar imóvel, um lugar bom para investir. Temos universidades, é uma cidade bastante desenvolvida. Então, acho que é um lugar bacana aí para quem está procurando imóvel, vai achar aqui em Blumenau, eu acho que o melhor imóvel dentro da região. Muito bem. Até porque hoje são mais de 16 construtoras com responsabilidade, com qualidade, onde eles vêm sempre buscar o que tem de melhor no setor de imóveis em todo o país, seria isso? Não, exatamente. Aqui são todas empresas sólidas, empresas que estão no mercado há bastante tempo. O salão do imóvel congrega as maiores e as melhores, digamos, construtoras de Blumenau. São imóveis na planta, nós temos imóveis desde o Minha Casa Minha Vida, 150 mil reais, até imóveis acima de 2 milhões de reais na feira. Então, realmente foi um sucesso, a gente teve uma frequentação bastante expressiva. dado a situação, a gente já sente agora uma retomada, digamos... O pessoal está comprando, o pessoal está acreditando e está aproveitando as ofertas e as oportunidades. A melhor hora de comprar é agora, né? A gente saiu aí de um momento ruim, a gente está entrando num momento, está todo mundo esperando uma melhora significativa aí nos próximos meses, né? Então, realmente, acho que a hora de comprar é agora. Tem que aproveitar, tem que ir visitar os estandes, tem que ir visitar as imobiliárias, procurar o seu imóvel, porque esse é o momento da compra. Bom, você já sabe que o programa Cidade Show Imóveis é isso, esse é o nosso papel. Viajar todo o estado de Santa Catarina para apresentar para você as melhores ofertas e as melhores condições de comprar o seu imóvel, tanto na planta ou já o imóvel pronto. E nós sempre buscamos informação, através das imobiliárias, através das construtoras. E aqui o programa realmente está, a cada dia, se aperfeiçoando melhor para poder servir a você. Então, você já sabe, um canal certo para você comprar o seu apartamento, a sua casa, o seu lote para construção, enfim, você já sabe onde é que é. É aqui, gente, de segunda a sexta-feira, às 12 horas, aqui na Record News Estadual, programa Cidade Show Imóveis. Aliás, eu vou convidar o Marcos para a gente poder conhecer um pouquinho sobre as construtoras, sobre as imobiliárias, não só de Blumenau, mas também de todo o estado de Santa Catarina. Vamos dar uma olhada? Vamos embora. Você é nosso convidado. Aproveite, compre seu imóvel. Confira. Cidade Show. Olá, pessoal, somos da BD Imóveis de Balneário Camboriú. Atuamos no mercado imobiliário há 17 anos, na região aqui de Balneário Camboriú. Atuamos no setor de locações, anual, temporada e estudante também. No setor de vendas, com as maiores e melhores construtoras, com as mais sólidas e com qualidade. Traga suas condições para nós, que nós encontramos o imóvel perfeito para você. www.bedinimóveis.com.br Atenção! Muito bem! Estou aqui na Duarte Negócios Imobiliário. Está aqui comigo o Edson, que está no mercado há 4 anos, aqui na cidade de Tijucas, oferecendo ótimas oportunidades de imóveis, apartamentos e muito mais. Tudo isso, aonde, Edson? Duarte Negócios Imobiliários, aqui em Tijucas. Nossa empresa trabalhando para você. Residencial. Laísa, um grande empreendimento direcionado para você, pequeno, médio e grande empresário. Quem quer tudo de bom em um só empreendimento? Você quer morar bem num condomínio fechado de alto padrão, qualidade de vida, o ano todo, aqui na cidade de Tijucas. É isso, Edson? Isso aí. Tijucas agora contém o condomínio fechado Golden River. Um condomínio de alto padrão, casas exclusivas construídas pela construtora em base, uma nova proposta com um condomínio junto ao rio. Ou seja, você pode ter o seu barco e sair para navegar no mar. Você que está tendo problemas com insônia, várias dores no teu corpo e você já tentou resolver e ainda não conseguiu, pode ter certeza que pode ser o teu colchão, né? Nós, eu quero falar para você aqui do colchão da saúde das camadas, né? É um produto com 12 camadas, é um produto que tem o infravermelho longo, o magnetismo e também nós temos a energia bioquântica e a cromoterapia. É um tratamento super inovador que você vai fazer durante o teu sono. Que coisa boa, né? Você que está nos assistindo agora, você pode fazer uma ligação agora, sem compromisso, agendar uma visita e nós vamos até a tua casa, sem compromisso. Portanto, eu quero deixar o nosso contato, 0 operadora 4733665841. E eu quero falar agora para você das condições que nós temos. Você pode comprar em até 10 vezes sem juros, dependendo da forma e da compra do produto, parcelas que não passam de R$ 79,00. Isso mesmo, R$ 79,00. Por isso, vale a pena você ligar agora mesmo. Ligue agora! Oferecendo produtos de qualidade e buscando as melhores alternativas em materiais elétricos e iluminação. A Rossi Materiais Elétricos está no mercado desde 1979, oferecendo variedade de produtos elétricos, da entrada de luz até o acabamento. Conheça a qualidade de nossos produtos. E hoje eu estou aqui conhecendo pela primeira vez a Heracy Oliveira Corretora de Móveis. O que o pessoal vai encontrar chegando aqui na Heracy Oliveira Corretora de Móveis? Vários imóveis de vários valores. A gente tem imóveis na planta, imóveis prontos. Imóveis de todos os valores. Imóveis de valor de R$ 150,00 a R$ 1,00, R$ 2,00,00. Então, depende do valor que a pessoa quiser. A gente tem corretores excelentes aqui que vão te atender muito bem. É só ligar e mandar seu e-mail, acessar o site, fazer o seu orçamento. Eles vão lhe atender super bem. Gente, está esperando o quê? Aproveite! Venha hoje mesmo fechar o melhor negócio da sua vida comprando o seu imóvel aqui em Itapema, na meia praia, sabe onde? Corretoreira, sim. Aproveite, ó. Vem pra cá. Boa tarde, pessoal. Eu sou o Jefferson aqui da Exclusiva Sofás. Esse mês estamos completando dois anos de aniversário. Então, convido a todos vocês a vir estar conhecendo a nossa loja, estar conhecendo os nossos produtos. Temos uma vasta gama de produtos, desde a linha mais popular até a linha mais completa, com os melhores preços e os melhores descontos da cidade. A Itapelina tem um projeto para trabalhar, visando principalmente a credibilidade para os clientes. A situação de poder realmente... Realizar o sonho do pessoal. O sonho do cliente, com credibilidade, qualidade, principalmente agilidade, é o nosso foco. Nós tentamos buscar esse atendimento ágil para o cliente, entre questão de projeto até questão de execução. E depois, no contexto geral, ir dando um acompanhamento para ele, para que ele possa sair com a casa dele 100% prontinha, o apartamento, enfim. Fala para nós o que o pessoal encontra aqui no showroom na loja, chegando aqui em Itapema. Bom, o nosso objetivo é focado em cima do planejado. O cliente pode sair com um apartamento barato, ele pode sair com um apartamento top. Para todos os valores. Todos os gostos, todos os valores. Além de tudo, contamos ainda com uma linha de estofados, colchões e também salas de jantar. Então, tentar aumentar o volume para o cliente. A questão de ele sair bem atendido, sem precisar ir muito longe da loja. Sabe aonde estou? Na Itapelina, móveis planejados. Itapelina, planejando o seu espaço. E para vocês que estão nos assistindo, vejam só, nós temos uma super oferta. Um apartamento sendo três suítes, duas vagas de garagem, excelente acabamento. Um apartamento com um tamanho excelente para você que vem veranhar ou mesmo para morar. Uma boa localização. Esse apartamento que está em tabela, 650 mil. Para esta semana, digue na Marcos Imóveis, que nós vamos receber esse imóvel por 490 mil. Muito bom acabamento. A Marcos Imóveis, em Minha Praia e Itapema. Irineu Imóveis. Uma empresa de Joinville, atendendo toda a região. É mais ou menos isso, Sr. Irineu? É isso aí mesmo. Nós já estamos há 31 anos no mercado. 31 anos no mercado. Exatamente. A gente já fez mais de 50 loteamentos. Atingindo um atendimento a mais de 15 mil famílias nesse período. A qualidade é o atendimento, é a facilidade de compra, parcelamento. Em um prazo muito curto, com certeza o seu imóvel valoriza muito. Principalmente quando o pessoal compra já no início da obra, quando chegar na conclusão, já valorizou demais. É mais ou menos isso? Sem dúvida nenhuma. Como os nossos investimentos hoje estão em áreas que estão em crescimento, O pessoal que compra já no começo, quando está pronto, se quiser já vender para investir em outro produto, já com certeza tem um retorno bem grande. Visitou, gostou, comprou. Na Irineu Imóveis é assim. Visitou, gostou, comprou. E a hora é agora. Você pode ser dono de um imóvel pagando só R$ 440 por mês. Isso mesmo. Lotes com parcelas a partir de R$ 440. Na Irineu Imóveis. Seu crédito é aprovado na hora. Tudo fácil e rápido. Ligue para a Irineu Imóveis e agende uma visita. 3, 4, 8, 1, 7, 7, 7, 7. Atenção, mais uma super oferta aqui no programa Cidade Show Imóveis. Um super apartamento com super desconto para você. Sabe aonde? Na Imóveis Brandalize. Olha só, um apartamento com três quartos, garagem, próximo ao mar e muito mais. De R$ 590 mil por apenas R$ 490 mil. Tudo isso aonde? Na Imóveis Brandalize. E ainda você pode pagar em até 50 vezes. Isso mesmo. Você pode pagar em até 50 parcelas. Venha hoje mesmo. Fechar o melhor negócio. Sabe aonde? Na Imóveis Brandalize. Ou ligue agora. Ligue. 0, operadora 47. 3, 3, 6, 8, 0, 0, 13. Aproveite. Venha fechar o melhor negócio aqui. Na Imóveis Brandalize. Em Itapema. Vem pra cá. A Valicon conta com uma equipe de profissionais qualificados e atende todo o estado de Santa Catarina, oferecendo a você a melhor solução para materiais elétricos e cabeamento estruturado. Atendemos lojas de materiais de construção e construtoras com logística de entrega própria. Muito bem, John. Fala um pouquinho pra nós o que o pessoal, o público, encontra chegando aqui na Imobiliária parceiros. Ele vai encontrar qualidade, profissionais qualificados, uma empresa com uma ótima estrutura. Desde uma edição de uma foto, a gente procura trazer qualidade para o cliente. Todos os nossos funcionários foram qualificados, foram selecionados dedo a dedo. A última contratação, mais de 200 currículos a gente recebeu e assim em diante. Pessoal, o pessoal já pode ir ligando agora, o pessoal já está ligando. Zero operadora, 47. 30, 5, 5, 35, 5, 9. E quais tipos de imóveis o pessoal vai encontrar chegando aqui na Imobiliária parceiros? Nós temos terrenos urbanos iniciando em 90 mil reais até 1 milhão e 200, áreas para loteamentos com várias metragens, indiferente da localização, praia, Jaraguá do Sul, Corupá e região. Bom, então você já sabe, amigos, parceiros, sabe aonde você vai fechar o melhor negócio? Parceiros. Legal, em qual cidade? Jaraguá do Sul. Imobiliária parceiros, vem pra cá! Olá, você não pode perder a oportunidade que temos pra você nessa semana. Uma super oferta pra você que deseja morar em Balneário Camboriú. Apartamento de alto padrão, edifício Garden Plaza, possui três suítes, três vagas de garagem, o apartamento de andar alto, com vista maravilhosa da cidade do mar, o lazer completo, finamente imobiliado, de 2 milhões e 200 por 1 milhão e 700. Não perca essa oportunidade. Venha morar em Balneário Camboriú e adquira seu imóvel aqui na Rose Gomes Imóveis. Você que tá tendo problemas com insônia, várias dores no teu corpo e você já tentou resolver e ainda não conseguiu, pode ter certeza que pode ser o teu colchão, né? Nós, eu quero falar pra você aqui do colchão da saúde das camadas, né? É um produto com 12 camadas, é um produto que tem o infravermelho longo, o magnetismo e também nós temos a energia bioquântica e a cromoterapia. É um tratamento super inovador que você vai fazer durante o teu sono. Que coisa boa, né? Você que está nos assistindo agora, você pode fazer uma ligação agora, sem compromisso, agendar uma visita e nós vamos até a tua casa, sem compromisso. Portanto, eu quero deixar o nosso contato, 0 operadora 4733665841. E eu quero falar agora pra você das condições que nós temos. Você pode comprar em até 10 vezes sem juros, dependendo da forma e da compra do produto, parcelas que não passam de R$ 79,00. Isso mesmo, R$ 79,00. Por isso, vale a pena você ligar agora mesmo. Ligue agora! Muito bem, amigos, você sim. Agora nós vamos dar uma acelerada, eu e o Rubens, nesse Sandero vermelho. Gente, que está aqui, novinho na concessionária, aqui de Balneário Camboriú, na concessionária... Liberté. É, Liberté, gente. Liberté oferece os melhores carros. Fala um pouquinho da linha da Renault pra nós, Rubens. A gente tem uma gama muito completa. Isso aqui é o Sandero. O Sandero vai ser motorização 1.0, a motorização já 1.6. E tem uma promoção esse mês no Sandero, que você dá R$ 9.900 de entrada, R$ 25,00 por dia, você sai com o Sandero zero. Gente, mas tudo isso é pra você, pra você que quer comprar ou trocar o seu carro. Você já sabe, você tem que chegar aqui na Renault, em Balneário Camboriú, aproveitar e conversar com toda a equipe aqui do Rubens, que eu tenho certeza que você vai fechar o melhor negócio. Agora, eu tô sabendo de um projeto legal aí, que também é uma troca fácil. Preste atenção. Que história é essa, Rubens? Fala pra nós. É uma modalidade de financiamento diferenciada agora, que a Renault lançou, chama-se troca fácil. Você compra o carro, você dá 30% de entrada, você vai financiar só 40% e os outros 30% ficam pra 37ª parcela. O que que é isso? Você, por uma parcela de um carro de entrada, você anda com o carro 1.6, você anda até, talvez, com o carro 2.0. Nós estamos viabilizando a compra de um carro. Em momentos de dificuldade, a gente tem que ser um pouquinho criativo e a Renault lançou o troca fácil. O troca fácil, você tem uma parcela baixa e daqui a três anos você pode escolher. Eu quero ficar com o carro, eu quero refinanciar essa parcela final ou trocar o carro, dando como entrada num carro novo. Só onde? Só na Renault Liberté. Você está assistindo aqui na Record News o nosso seu programa Cidade Show Imóveis. Sempre mostrando oportunidades de negócios pra que você possa comprar o seu apartamento, a sua casa, o seu imóvel, através do programa Cidade Show Imóveis aqui na Record News. Aliás, a gente sempre procura mostrar a variedade em construtora e imobiliárias, mas sempre se preocupando com a qualidade e a credibilidade. Então, aqui sim é o lugar certo pra você comprar o seu imóvel. E conhecendo também o setor de imóveis, a gente vai falar um pouquinho sobre a Sinduscom, que é tão importante. E qual a atuação com os associados, Marco? O Sinduscom, na verdade, congrega todas as construtoras, digamos, maiores da cidade de Blumenau. São 64 associados em total. Nós temos aqui no Salão do Imóvel 16, que são incorporadores, que constroem empreendimentos, apartamentos, pra atender o sonho, digamos, da população que está procurando imóvel na cidade. Então, o Sinduscom é realmente uma entidade de classe que representa e congrega, digamos, todas as maiores construtoras que tem na cidade. Mas ela tem uma responsabilidade também com a comunidade de oferecer aos associados credibilidade, formação, condição e também dar o que tem de melhor no mercado atual a nível Brasil, a nível país, o que que está acontecendo. E passando pra que os construtores possam passar também para as suas obras e principalmente pra cidade de Blumenau. Sim, exatamente. Na verdade, a gente tem dentro do sindicato uma atuação forte, tanto na questão de segurança do trabalho, quanto na questão dos materiais, tecnologias que existem no Brasil. Então, inserido nesse contexto, inclusive a gente, através das federações, né, Federação de Santa Catarina, Fiesc, nós temos missões técnicas internacionais. E isso, evidentemente, é o sindicato que congrega e convida todos os associados pra conhecer, pra trazer essa tecnologia pra cidade de Blumenau. E a gente vê isso nos nossos empreendimentos, com os melhores materiais e a melhor tecnologia de construção que existe hoje no Brasil. É um papel, papel do sindicato, justamente, oferecer e fortalecer a qualidade da construção civil na cidade e também em todo o país. Com certeza, o sindicato é um sindicato forte, conhecido e respeitado dentro da cidade, com seus pares, né, que existem outros sindicatos também. Junto à prefeitura, nós temos também um trabalho intenso, junto aos órgãos, como o Ministério do Trabalho, o Sereste, né, e aí, claro, que a gente congrega todas as construtoras da cidade e leva pra elas o conhecimento que, às vezes, a gente traz de outras cidades pra cá. Então, a gente convida palestrantes de fora, estamos sempre trazendo tecnologia e inovação pros nossos empreendimentos em Blumenau. Muito bem, falando em Blumenau, mais uma vez eu convido a você pra conhecer um pouquinho sobre o setor imobiliário aqui no programa Cidade Show Imóveis. Confira! A UOEB Soluções Tecnológicas está com uma promoção pra você, corretor de imóveis e imobiliárias. Entre em contato agora pelo fone 473267-1901 ou pelos canais abaixo no vídeo e adquira seu site e sistema imobiliário sem custo. Isso mesmo, adesão zero, com módulos de cadastro de imóveis até financeiro e histórico de atendimento a cliente. Aproveite a promoção. Sites e sistemas para imobiliárias e corretor de imóveis. Pra vocês, amigos, que estão pensando em comprar muito bem o seu imóvel, seu apartamento na região de Imbituba, as melhores praias de toda Santa Catarina. Eu quero dar a dica pra você, aliás, é o meu amigo Manuel que vai fazer o convite pra você. É isso, Emanuel? É isso aí, estamos numa região onde tem vários condomínios, onde as pessoas possam fazer o seu investimento. E temos apartamentos, temos uma região que realmente é ao lado da Praia do Rosa, em Imbituba, Santa Catarina, onde oferece toda a infraestrutura para que as pessoas possam investir. Bom, isso o senhor quer dizer em condomínios, apartamentos, residências? Fala pra nós aí. Exatamente, eu acho que aqui nós temos várias opções. Aqui nós temos condomínios, grandes condomínios que você possa investir. E temos aí também casas, lotes, enfim. Temos aqui apartamentos também, na região de Beiraqueira, para que você possa realmente investir e ganhar dinheiro, na verdade. Fecha o melhor negócio, sabe onde? Manuel Souza, corretor de imóveis, Imbituba, Santa Catarina. Vem pra cá. Muito bem, amigos do programa Cidade Show, aqui da Record News. Quero fazer um convite a você que nos assiste em todo o estado de Santa Catarina. Conheça a Sandra Imóveis. Gente, ela atende você. Você que quer comprar seu imóvel no litoral, na região de Balneário Camboriú, Itapema, Laguna, enfim, qualquer região, o pessoal tem diversas opções de apartamentos, terrenos, imóveis. E a você também, de Braço do Norte, toda a região. Estamos aí com um novo empreendimento em Braço do Norte, o Residencial São Francisco, financiado pela Caixa Econômica Federal na planta, pelo projeto Minha Casa Minha Vida. Então, todos que queiram adquirir esse apartamento financiado na planta, com ótimas condições de pagamento, venha nos procurar. Procure o nosso site, o nosso telefone, que estamos à disposição de você. Cidade Show! Comilão Lanche, gente, uma delícia. Aqui na cidade de Balneário Camboriú, o pessoal realmente faz a diferença pela qualidade e o sabor. Mas a Dona Lúcia está aqui do meu lado, que vai fazer o convite para você saborear o verdadeiro lanche. Venham conhecer. E aproveitar os nossos lanches. Que é uma delícia, né, Dona Lúcia? Temos aipim, polenta, batata, petiscos, lanches, x-salada, x-come-lanches, bacon, tudo. É uma delícia! Delícia! E é um diferencial comer aqui no Comilão Lanche, por quê? Com certeza, os nossos produtos é um hambúrguer caseiro, feito aqui mesmo por nós, e faz todo o diferencial. É bem gostoso. Comilão Lanches, aqui na cidade de... Balneário Camboriú. Aproveite! Vem pra cá! E aí, tá gostando do programa? É o programa Cidade Show! Gravado pra você conhecer realmente o que acontece aqui no estado de Santa Catarina, através da Record News. E você é nosso convidado. Mas vamos fazer o seguinte, vamos dar um pulinho lá em Palhoça, e ver o que o Flávio preparou de ofertas da Vivo pra você. Confira! A Vivo tem os melhores planos pra você. É o Smart Vivo Pós 4G, é o único com Vivo Biz. É aquela internet que você não utilizou durante o mês, vai para o mês seguinte. É, você não perde não, continua utilizando no outro mês. Então, traga o seu aparelho e venha ser vivo com o plano Pós de 5 GB de internet, com ligações ilimitadas para Vivo e 420 minutos locais para outras operadoras. É bom demais! E você ainda pode compartilhar tudo isso com mais uma pessoa por apenas R$ 85,00 por mês, por linha. Aproveite o 4G mais rápido do Brasil. Tá aí, opções é o que não falta aqui na Vivo Fast Phone do Shopping Via Catarina em Palhoça. No Hotel Souza em Itajaí você encontra ótimas acomodações, quartos com ar-condicionado, internet e TV a cabo e um maravilhoso café da manhã. Dispomos ainda de estacionamento próprio. O Hotel Souza fica bem pertinho do Petro Carreiro, do Porto de Itajaí e das mais belas praias de Itajaí e região. Conforto e qualidade com preços acessíveis você encontra no Hotel Souza. Faça já sua reserva pelo fone 47 3348 3693. Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto